Sorriso O marinho do mundo O que é que é que é uma sacana O marinho do mundo Hoje dá pra ser isso de si Que estima no baixo da dor Que coisa linda Eu só errei quando te ver Na hora da sua vida O sol não pode viver É o melhor da tua mão Que nos deu sofrimento do carinho Que eu quero abraçar a minha dor Hoje dá pra ser isso de si Que eu quero abraçar a minha dor 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 Jamais a vida pôs Em frente vocês imprimiriam o que eu escrevi Lá, já, aceita a vontade Evitar que o mar Recomenzar Jamais a vida pôs Sempre que você se impreende ao meu que eu vou cantar Aqui é outra coisa! Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Eu falei pra você! Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá E eu de novo cantar Hoje o samba sair Vai lá, vai lá, tô procurando você Quem te viu? Quem te vê? Quem te viu? Quem te vê? 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 Quarte!